Fucking Hill, olha a Emily saindo ali, então moçada eu queria só fazer uma pequena correção aqui de uma informação que me foi passada, equivocada Mas porém o meu feeling estava certo, o Evanescence, eles tem três discos, na verdade quatro, sendo que o quarto será lançado, atenção fãs do Evanescence O quarto disco da banda será lançado daqui praticamente uma semana, está previsto para o dia 11 de outubro Mas o Evanescence tem três discos já de estúdio, o primeiro álbum Fallen, o segundo que é ao vivo Anywhere But Home e o terceiro The Open Door E a Emily está saindo ali às pressas, está se dirigindo para o nosso estúdio, olha só Eles encerraram o show com o hit do primeiro disco Bring Me To Life Emily ali na porta do nosso QG Acho que não é agora que ela vai... Eu acho que ela se enganou, camarinha para o outro lado Um bom show, preciso destacar que a Emily tem uma potência vocal impressionante Ela não perdeu o fôlego durante o set inteiro, soltou o gogó Muito, muito, muito... tem um pique muito bom, cara